Nós já fomos para a Lua, já encontramos possíveis evidências de vida em Vênus, já conhecemos grandes coisas sobre o oceano, mas apesar de tudo isso, ainda há coisas no nosso dia a dia que são problemas gravíssimos. Problemas dos quais o ser humano e a ciência ainda não conseguiram encontrar uma solução. Como o câncer, por exemplo. Por que é tão difícil encontrar a cura dessa doença? Fala galera, beleza? Bom, e se eu te disser que na verdade a gente sabe sim a cura do câncer? Mas primeiramente, para a gente entender como funciona esse processo, a ponto de conseguir vencer essa doença, a gente precisa entender como ela funciona de fato. O que significa o câncer para o nosso corpo? Antes de tudo, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí agora e ativa o sininho para ficar ligado nos próximos conteúdos que estão vindo, porque ó, só conteúdo chupeta. E já me segue aqui também no Instagram, porque por lá a gente pode ter uma interação mais legal. E se você quiser trocar uma ideia comigo, e por lá eu aviso também quando eu lanço vídeo novo, hein? Então é isso aí, se inscreve, me segue no Instagram e vamos para o vídeo. Bom, no nosso corpo existem carinhas bem pequenininhos, microscópicos para ser exato, que são as células. Uma célula é a menor estrutura funcional dentro de um ser vivo. Todos os organismos vivos existentes no nosso planeta são compostos de células, com exceção dos vírus. Tem aí algumas controvérsias em relação aos vírus serem considerados seres vivos, mas aí a gente vai ter que entrar num âmbito de citologia e tals, então vou deixar passar assunto para outro vídeo. Apesar de no nosso corpo existirem aproximadamente 10 trilhões de células, isso não significa que elas não têm organização e são desordenadas. Muito pelo contrário, o processo de vida delas é bastante regular. As nossas células são responsáveis por formar cada pedacinho que compõe o nosso corpo e renová-los periodicamente também. O tecido que reveste o estômago, por exemplo, é renovado a cada 4 a 7 dias, enquanto as células presentes na nossa epiderme da pele, que é a camada mais superficial, é completamente renovada a cada 15 a 30 dias, dependendo da idade do indivíduo. Então é assim que os seus machucados se curam. Acontece que, para rolar toda essa renovação, é preciso que as células velhas morram para dar espaço às novas. E para isso existem alguns processos e um deles é chamado de apoptose ou morte celular programada. É como se a célula tivesse uma validade e quando acaba o tempo dela, puft, ela se vai. Beleza, mas o que as células têm a ver com câncer? Tudo! Dentro do nosso corpo, cada célula segue a seguinte linha. Nasce, exerce a função a qual ela foi designada e morre. Mas se eventualmente der algum problema no sistema e elas não cumprirem isso aí, elas acabam ficando vivas perambulando pelo corpo, quando na verdade elas já deveriam estar mortas. O câncer se inicia quando as células de algum órgão ou tecido do corpo começam a crescer fora de controle. Esse crescimento é diferente do crescimento celular normal. Em vez de morrer, as células cancerosas continuam crescendo e formando novas células anômalas, que são as células que causam câncer. Bom, em condições normais, o seu sistema imunológico deve dar um jeito nessas células anômalas, que daqui pra frente a gente vai chamar de células cancerígenas. Só que quando o seu corpo não dá conta de exterminar essas células cancerígenas, elas acabam ficando rebeldes e continuam crescendo, formando um tumor. E como elas estão rebeldes, elas acabam dando uma de nômades e vão migrando aos pouquinhos pra outras partes do corpo que, originalmente, elas não deveriam estar. E é por isso que os tumores de uma pessoa que já tem câncer há um tempo considerável acabam se espalhando pra várias partes do corpo dela. O câncer, que nada mais é que uma mutação genética, pode ser causado por alguns fatores, como por exemplo, o tabagismo, que é o vício em nicotina, a radiação, a obesidade, hormônios, inflamação crônica, exposição a vírus, exposição ao carcinógenos, que são produtos químicos que causam câncer, e até falta de exercício. Então, é melhor você começar esse exercício aí, velho. Mas se a gente já sabe qual é o causador da doença, que no caso são as células cancerígenas, a solução não é simples? Não é só dar um jeito de matar elas? Bom, teoricamente sim, mas por que a ciência ainda não pode fazer isso? Existe uma coisa que pode ajudar a gente a chegar numa resposta, e eu tô falando de simplesmente uma das maiores realizações da ciência do século XX. O desenvolvimento da física nuclear. A física nuclear pode ser definida de várias formas, mas eu vou resumir em uma única frase que faz mais sentido aqui pra nossa linha de raciocínio. A física nuclear é o estudo que busca compreender a estrutura interna de um átomo. E foi através desses estudos que uma moça nascida na Polônia, no ano de 1967, fez mais avanços científicos importantíssimos. E eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que Marie Curie. Mano, essa mina é muito zica. Inclusive ela tá até aqui na minha camiseta, ó. Não sei se dá pra ver aí. Dá pra ver aí, produção? Dá pra ver. Aqui, ó. Ó ela aí, ó. Da hora. E o que que eu vou falar aqui da Marie Curie, né rapaziada? Ela é tão monstra que eu vou ser obrigado a fazer um vídeo só dela. Uma biografia só dela. Inclusive, produção já... Já vamos preparar esse vídeo aí. Ô louco. Da hora. Mas eu citei ela aqui por cima só pra dizer o seguinte. Essa gênia foi quem de fato determinou que uma nova ciência que tava rolando ali na época se chamasse radioatividade. Você já ouviu falar de radioatividade? Pois é, foi ela que deu esse nome aí. E claro, esse nome não é à toa. Radioatividade foi o nome escolhido porque, na época, a Marie tava realizando estudos dos quais, como resultado, ela acabou descobrindo um elemento novo chamado rádio. E ela também descobriu algumas outras coisas muito legais, mas eu vou deixar essas histórias pro vídeo exclusivo dela. Então, vocês podem aguardar aqui, ó. Da hora. Nos anos seguintes dessa descoberta, a Marie e o seu marido Pierre... Gostou do meu sotaque? Pierre? Pierre. Mandou bem, mandou bem. Curtiu, né? É, comigo é assim. Eu sou quase francês. Então, nos anos que se seguiram depois dessa descoberta da Marie, ela e o seu marido continuaram estudando as propriedades do rádio e descobriram duas coisas. A primeira delas é que o rádio deixava o vidro fosco. E a segunda delas é que o rádio fazia com que outras substâncias também ficassem radioativas. Ah, também dava pra ouvir música, né? No rádio. Também dava pra... Só que nem tudo são rosas, né, meu amigo? Nem tudo ia tão bem assim. Como você deve imaginar, a Marie, ela não tinha a menor noção de onde ela tava se metendo. Já que tinha sido ela mesma que tinha acabado de descobrir a radioatividade. Ou seja, nem passava pela cabeça dela que ela ficando exposta a esses elementos, ela podia sofrer algum mal. E é lógico, eles estavam, de fato, causando problemas a ela. E eram seríssimos problemas. Problemas graves. Devido a toda a exposição que a Marie e o seu marido se submeteram durante anos, lá por volta de 1902, eles começaram a ter diversas doenças. Mas uma delas tinha uma peculiaridade. O dano que as células do casal estavam sofrendo tava muito fora do comum. E aqui a gente começa a entender onde esse vídeo quer chegar. Só de curiosidade aqui pra vocês, quando eu tava pesquisando pra escrever sobre a Marie e tudo mais, acho que eu vi uma parada que era tipo assim, ó. Se liga, produção. Curiosidade da hora. Acho que o diário que ela tinha, porque ela fazia os experimentos dela, anotava em diário durante anos, todos os estudos dela. E eu acho que o diário dela tinha tanta radioatividade, que acho que na França, inclusive, tem o Museu da Marie, e o Museu da Radioatividade, eu não sei, eu vou pesquisar, vai aparecer melhor aí. E esse diário, ele tem tanta radioatividade, que só ele era capaz de, tipo, contaminar, matar um prédio inteiro. Tipo, bagulho bizarro, assim. Lá no museu, ele tá envolto, assim, com chumbo, várias paradas. Doideira. Mas dá pra ver esses negócios lá? É aberto ao público? Não sei, eu acho que sim. Mas aí ele tá cheio de proteção e tal, né? De qualquer jeito você pode ver, porque, mano, de longe você morre. Se o bagulho estiver ali, ó, longe pra caramba, ele tá mandando radioatividade pra todo lado. Tá, mas é no museu que fica? No museu. Só não sei exatamente qual o nome do museu. Vou dar uma pesquisada pra mostrar aí. Mas acho que é museu dela, museu da radioatividade, uma parada assim. Bom, a radioatividade pode ser nociva às células vivas de diversas maneiras. A destruição que ela causa no nosso organismo pode afetar o modo de crescimento das células, ou seja, podem causar câncer e até modificações que podem ser transmitidas de pai pra filho, que são as famosas mutações. Opa, 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 tá começando a fazer sentido aí pra você? Beleza, e como você acha que os cientistas reagiram quando eles descobriram que o rádio podia, né, sendo um elemento radioativo, queimar a pele. Se você acha que a reação deles foi terror e pânico, e meu Deus do céu, você tá muito enganado, véi. Eles simplesmente celebraram demais, porque ali eles viram o potencial de ter a chave pra cura de uma doença, que até então eles não tinham nenhuma esperança. E que doença era essa? O câncer. E por incrível que pareça, eles estavam certos. E se isso foi descoberto há mais de 100 anos, por que que o câncer ainda existe nos dias de hoje? Acontece que, de novo, nem tudo são rosas. A radioatividade não só pode, como é sim utilizada no tratamento do câncer. Ela consegue destruir com bastante eficiência as células cancerosas, mas como ela não é seletiva, ela acaba destruindo também muitas células saudáveis. Então você sacou o que acontece? Os cientistas, eles conseguem sim, tipo, destruir as células cancerígenas, mas eles acabam, mano, destruindo tudo junto. Então aí não dá, né? Porque tinha que ser um processo mais seletivo. Tinha que destruir só as células que estão zoando o bagulho. Entendi. Não, então eles conseguem... Na verdade, eles conseguem destruir, mas aí ele destrói tudo. Aí zoa tudo. Aí zoa a pessoa, né? Então eles têm que continuar aprimorando esse processo até eles conseguirem destruir só o que tem que destruir. Porque aí a zoa acaba com a pessoa, né? Por isso que o processo da quimioterapia é tão destrutivo pro corpo e tudo mais. É pesado o bagulho. Entendi. Agora tudo faz sentido. Então é isso aí que acontece, rapaziada. A ciência consegue sim curar o câncer, só que esse processo não é 100% seletivo. Então acaba gerando mais danos, muitas vezes acaba gerando mais danos pro paciente do que realmente salvando a vida dele, né? Então a gente não sabe, né? Daqui a um tempo, talvez, quando a ciência estiver mais aprimorada, a medicina estiver mais aprimorada, então talvez a gente consiga pegar esse processo aí e deixar ele bem mais eficiente, bem mais direcionado, pra que a gente consiga destruir só as células cancerígenas. E aí, meu amigo, a gente vai ter a cura do câncer. Ou quem sabe também não se descobre um outro processo aí, um outro jeito de curar o câncer, né? Isso é impossível. Medicina e a ciência estão sempre em mutação, velho. Bom, mas e aí? O que você acha disso tudo? Você sabia dessas paradas que eu te contei agora? Na sua cabeça aí, a cura do câncer era uma coisa mais utópica, assim? Tipo, tava muito longe? Ou você já tinha uma noçãozinha do que eu falei aqui? Não tinha noçãozinha, não. Não tinha noçãozinha, não? Não tinha, não. É que a gente fala cura do câncer, parece que... Nossa, né? Nunca, né? Parece que tá longe ainda, né? Não, mano. Só de falar esse nome já dá medo. Dá aquela frioz. Nossa. Pesado esse nome aí, cara. Tomara que descubra logo esse negócio aí, né? Tomara, velho. Tomara. Mas é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha agregado vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, porque, mano, dá um trabalho desgraçado de fazer os vídeos. Escrever roteiro, pesquisar, gravar. Produzir, editar. Então, dá essa força aí. Deixa o like. Se inscreve também. E... Nossa. Mano, os caras tão tirando racha na avenida. Que isso, velho? Mas é isso aí. Se inscreve. Ativa o sininho pra ficar por dentro aí e receber as novas atualizações. E me segue no Instagram. Tá aparecendo aqui na tela. Também tá na descrição. E é isso, rapaziada. Um beijo pra vocês. E mantenham-se curiosos. Tá, tá. E me segue pra mais informações. Segue a produção aí.